olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal eu quero trazer pra vocês a receita de uma panqueca para poder sair tomando o seu café da manhã se o café da tarde da forma que você é achar melhor para substituir e muitas vezes o seu almoço ou seu jantar essa panqueca é sensacional pessoal e é bem nutritiva nessa receita que nessa com boca que eu coloquei duas colheres de farinha de trigo uma de aveia um ovo como vocês estão vendo aqui uma colher de chá de açúcar uma pitada de sal e agora pessoal eu vou colocar aqui mais ou menos 50 ml de leite que pode ser água também não tem que ser necessariamente leite e se você quiser fazer essa panqueca de uma forma diferente pessoal quiser fazer ela totalmente fit você coloca só o farelo de aveia o ovo a pitada de sal em vez do leite você pode colocar a água e depois se mexe tudo muito bem agora eu vou aqui mexer a minha aqui eu tô com a mão só olha pra isso aqui eu vou mexer já volto com vocês e aqui ó pessoal eu já mexi a minha massa muito bem e olha como que tá aqui ó uma massa lisa tá vendo nem muito mole e nem dura para que sua panqueca não venha a ficar seca e agora que nós vamos adicionar uma colher de café de fermento em pó e aqui pessoal já coloquei o meu fermento e eu gosto bastante de coco eu coloquei uma colher de coco esse coco aqui é in natura mas você pode colocar o coco que você tiver aí na sua casa se você quiser e se você gostar agora vamos mexer aqui isso aqui tudo muito bem para que nós venhamos levar ali a nossa frigideira e aqui pessoal já incorporei tudo muito bem e agora nós vamos levar ali na nossa frigideira frigideira untada que já está ali no fogo e aqui ó já está aqui a minha frigideira e aqui ó processo é simples eu fiz pessoal aqui o truque é das duas grelhas tá para que a nossa panqueca não venha queimar e aqui agora eu vou tampar e vou deixar dourar de um lado quando dourar de um lado eu viro e douro do outro e aqui agora pessoal tampei e agora que eu vou aguardar e depois eu volto com vocês pessoal a minha panqueca já dourou aqui ó dourou até um pouquinho até demais mas tá bom eu gosto assim é melhor do que ela ficar crua e agora quando dourar o outro lado aí eu volto é fazendo trazendo o resultado final para vocês pessoal a nossa panqueca já ficou pronta ó espetei aqui um a pontinha da faca e saiu limpa agora eu vou colocar no prato e esse pessoal foi o resultado final da nossa panqueca esse lado deixei dourar menos e olha que delícia pessoal olha uma panqueca fofinha uma panqueca deliciosa uma panqueca sensacional e aqui ó pessoal olha como a nossa panqueca ficou por dentro olha que olha que panqueca fofinha que panqueca deliciosa sensacional então foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares fica com deus até o próximo vídeo tchau e agora pessoal vou apreciar aqui com o meu cafezinho tchau tchau